Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports e que noite de futebol. Eu sou o Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro tá aqui comigo pra comentar todas as emoções do jogo. Dia de brigar por três pontos e a luta pra subir na tabela. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo. Tomara que correspondam em campo. Na tela pra você, escalado o time da casa. O time vem num 4-5-1 Caio, como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Jogando fora de casa, tá na tela. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. A pita arbitragem começa o jogo. Vem combate, ele protege. Antecipa, corta o passe. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Cafu. Cafu. Cafu com ela. Troca de passes no campo de ataque, eles vão tentando envolver a defesa adversária. Chega firme, limpa e tira. Chega firme, limpa e tira. De pé em pé, procurando a brecha da defesa. Preciso. Recupera na área de defesa. Eles não conseguem manter a posse. Roubada limpa, na moral. Lá vem o Aul e lá o ataque. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Bola desviada, sai pela liga de fundo, é escanteio. Escanteio cobrado na área. Passe, vai para fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio, a minha tem nessa aí. Pode cruzar, tem espaço. Não valeu! Subiu a bandeira, arbitragem anulou o gol. E anula corretamente. Nenhuma dúvida sobre o posicionamento adiantado. Preciso. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Vai ganhando o campo, Aul e Lau. Intercepta a bola. Divide, limpo, rouba só a bola. Fica fácil. Fica fácil. Tocam com calma, não tem outro jeito, é para achar espaço na marcação. Recuperaram a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. Segue com a bola no ataque. Perde a bola. O ataque tinha potencial. Inter. Jogo parado, mão na bola. Isso é falta, Caio. Não teve intenção, mas o toque existiu. Bola retomada por ali. Bola retomada por ali. É escanteio. Chance de passar a frente no placar. Está tudo igual. vem o escanteio. Bola cruzada na área. Escanteio fechado demais. Fica com o goleiro. E o árbitro pega a mão. E pegou mesmo. Deu para ver daqui. Finalização nas mãos do goleiro. Domina, toca, sem pressa, com paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Uhul. O juiz encerra a primeira etapa. Nenhum dos times abre o placar até aqui. Zero a zero. Sem muita emoção no jogo até aqui. Espero que os times voltem melhor para o segundo tempo, Caio. Está faltando criatividade, Vilani. Aí o zero não sai do placar. E fica só aquele jogo de meio de campo. Apita a arbitragem. Começa o jogo. Escanteio. Começa o segundo tempo. Vamos ver se agora o jogo fica mais movimentado, Caio. Porque o primeiro tempo foi bem morno mesmo, Vilani. Vamos ver se as equipes abrem mais o jogo agora. Vamos ver se as equipes abrem mais o jogo agora. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Usa o corpo. Protege. Vai carregando no ataque. Pode vir. Bola cruzada. Entra bem. Desarma. Enfiada perigosa. Quero ver. Divide na própria área. Toca a bola com paciência Esperando pelo erro da defesa Bom corte, a jogada era boa Foi esperto Se antecipou bem e cortou E eles vão descendo Para o ataque O ataque era, parecia bom Eles perdem a bola Dá uma olhada nos números Da posse de bola, Vilani Muito pouca diferença entre os times Os dois estão muito fechados E o foco está sendo a marcação Se continuar assim, deve terminar 0 a 0 mesmo Domínio ruim Se recupera, fica com a bola Interceptado Era bom o lance Passe errado Direto na marcação Conduz a bola Está pegando Está sentindo ainda Não está fácil Bola bem enfiada Gol Para abrir o placar do jogo Sai o gol finalmente, Caio E a essa altura da partida Tem tudo para ser o gol da vitória, Vilani Olha no replay Foi uma enfiada de bola excelente Com consciência E a finalização Foi a queima-roupa Estava bem perto do gol Eu confirmo Placar 1 a 0 Bem na interceptação A defesa fechada Faz o muro Não tem outro jeito Por isso eles tocam Para achar o espaço Vai descendo Vem o contra-ataque Está morto o ataque Já tem bola recuperada Faltou atenção Devolve a bola de graça Ninguém Dá nada de graça Instante final Olha só No finalzinho do jogo Para tentar o empate Atenção Ele vacilou Perdeu a posse da bola O goleiro tira dali Como pode Bola boa Boa bola Boa bola Na enfiada Lançou No meio da área Bola cruzada Mal cortada Segue o ataque Olha que troca legal Entre arquibancada E jogadores em campo Linda festa Todo mundo jogando junto E os jogadores Não decepcionaram Estão ganhando E seguem no campo De ataque Estão querendo o jogo Por um gol Defende o goleiro Que defesa Que defesa Caio Foi de muito perto E para manter as esperanças Da equipe E Vilani Esse gol Teria matado o jogo Agora no finalzinho O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição Escanteio cobrado Atenção O ataque Parecia bom Deu mole E tem cruzamento Para trás Está aí O apito Final Fim de papo E três pontos Em casa Para comemorar Em campeonatos Por pontos corridos É sempre importante Você continuar vencendo E foi o que o time Conseguiu hoje O placar apertado Mostra a dificuldade Do jogo Achei que ele fez Um bom jogo Caio Cumpriu bem O papel dele Não Eu só posso elogiar A atuação dele Vilani Foi decisivo Aproveitou a chance Que apareceu E marcou O gol da vitória O gol da vitória